Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca Brasil e hoje me encontro nessa excelente loja aqui, nessa linda cidade de Arapiraca, estado Alagoas para dizer que a garage 88 automóveis vende carro e vende moto também, essa MT07 2022 com aspecto de 2025 está pelo preço bem camarada, você que gosta de se aventurar assim em alta velocidade, você vai gostar dessa máquina R$ 42 mil você pode levar para sua casa, essa máquina, ô moto dos meus sonhos, meus amados daqui é uma potência para você dar aqueles rolezinhos final de semana e lembrando que a garagem, o forte dela não é vender moto, aqui é porque as pessoas que eram donas dessa máquina vieram e trocaram por um carro e aqui está disponível para você comprar ela vista, financiada ou trocar no carro que você tenha ou em uma outra moto temos aqui esse Ford Ka, esse daqui é automático, ô carro lindo, esse apenas é um motor de 1.5, 2020 automático ô carro espetacular, você dona de casa, chefe de família, estudante essa máquina vai ser sua por apenas R$ 68 mil ou tem um bom desconto você dizendo que viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca do Pedro Vieira fala Bob, aí se você quer um carro manual mais simples em tecnologia mas que seja um carro bom para você e toda a sua família te apresento esse Gol Track, ô carrão bonitão, esse aqui tem uma tradição esse daqui é R$ 2018 por apenas R$ 55 mil, ele é completo com rodas de liga leve comando de som no volante, estou falando rápido só para eu mostrar o máximo de carro possível que tem aqui nessa loja, aí se você quiser maiores informações entre em contato com o número que está passando aí e venha desfrutar dessa máquina que esse carro está dizendo, ô filho de Deus, filho de Nossa Senhora me leve para casa, quero estar na garagem de sua casa prontinho para andar com você e seus gurizinhos, seus bebem leite, seus meninos tudinho, ô 55 mil reais dos meus sonhos aí se você quiser um outro carrão temos aqui esse Onix preto 2021 ele é o LT2, olha que carrão lindo com roda de liga leve, manual de 6 marchas isso aqui é um veneno de potente, viu? você quer ir para a praia, digamos nós está aqui em Arapiraca você quer ir para o litoral, você coloca 100 reais de combustível você chega nas praias lindas que tem em Coruripe toma um belo banho de praia leva uma caixinha térmica com seus refrigerantes, sua água não vai gastar quase nada aí você vai desfrutar com o seu carro e sua família gastando apenas 100 reais de combustível que o bicho é econômico, dá para ir e vir e o bicho é confortável você só vai pagar nessa máquina só 72 mil reais em um Onix IP2 1.0, agora aqui é bom, viu? aqui é confortável para você e seus meninos tudinho e lembrando que você pode comprar a vista pelo Pix, no cartão de crédito ou no financiamento ou de repente trocar no casalzinho de carneiro gordo meu amigo Michel está aberto a negociação aí se você pode dizer assim eu quero um outro carro Onix, mas eu quero um mais antigo porque o preço é mais barato sim, aí nós temos esse Onix ô vermelhinho dos meus sonhos ô um desse lá em casa esse daqui já conta com roda de liga leve esse aqui também é manual é confortável bom de dirigir bom de comércio por que eu digo isso? porque digamos que futuramente você queira trocar ele por um chão de casa por uma casa por uma tarefa de terra vou trocar por um outro mais novo todo mundo se interessa o pós-venda dele aqui é muito aceitável carro bom que conta com vidros elétricos na dianteira carro todo confortável todo lindo e esse daqui ele já é LT ô carrão espetacular com rodas de liga leve o valor dele é uma pichincha 1.0 2015 por apenas 48 mil reais você vai ser dono dessa máquina e lembrando que ele aceita o Michel aqui da garage 88 automóveis aceita o seu antigo aqui na troca aí se você quer um outro Unix mais novo com esse modelo aqui lindo que parece a frente de um Camaro uns acham e outros não mas eu acho lindo esse daqui não tem roda de liga leve mas em compensação ele é mais novo de ano ele é 2018 tem carinha de 2020 esse é tão lindo leve pra sua casa você vai pagar pouquinho vamos ver aqui o que é que ele tem meu cinegrafista filma ele aqui dentro pra nós mostrar pra galera como é dentro desse carrão carro bem limpinho cheiro de novo controle de som no volante tem a central multimídia aí pra você ouvir música de Amado Batista José Orlando Zezinho Barro Ruim de Apaixonado Franquito Lopes você pode ouvir até as suas músicas gospel você vai viajando e cortindo aquelas suas músicas preferidas e ele é de 6 marchas 6 marchas é porque vai deixar ele mais confortável sim que não vai forçar tanto no motor e vai economizar mais combustível com 100 reais você vai pra Maceió dá uma voltinha e ainda dá pra chegar aqui olha que carro espetacular e o valor dele é apenas 60 mil reais podendo ser dividido em 200 cartões de crédito troca naquele casalzinho de carneiro gordo pega aquele seu carrinho mais antigo na troca pega aquela sua moto você pode comprar ele no financiamento dependendo dos seus scores você não dá nada de entrada mas normalmente sempre tem que dar uma entradinha então se você quiser fazer uma simulação sem compromisso entre em contato com o número que está passando aí e venha ser dono de uma dessas máquinas que está aqui dizendo venha me buscar me leve pra casa e se você quiser saber por quanto fica cada parcelinha faz uma simulação sem compromisso só precisa de identidade, cps, comprovante de residência e algumas coisinhas que quando você falar com o pessoal do online eles vão te orientar direitinho ó galera outra coisa você fazendeiro homem do campo sertanejo que quer uma uma coisa espetacular chegou esse carrão é a Hilux SRX carro espetacular vermelha essa aqui é lindíssima deixa eu olhar aqui o ano dela pra vocês verem ela é uma 2022 meu cinegrafista depois que tu mostrar aí a frente mostra aqui o interior dela pra galera ver que carro ô carrão dos meus sonhos ah se um dia eu fosse da vontade do senhor eu fosse um parlamentar para adquirir uma máquina dessa mas você que pode compre 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 que não tem nada barato se você pode pagar as parcelinhas invista no seu sonho quer saber o valor? como ela chegou hoje eu não sei o valor mas entra aí em contato com o número que o pessoal te passa o valor direitinho e pega o teu usado faz a melhor avaliação do comércio de Arapiraca aí aqui galera tem essas outras máquinas temos esse ô carrão bonitão ele é um LTZ 2018 1.4 apenas 65 mil reais temos esse olha aqui olha que palio bonitão esse é um palio que todo mundo gosta dele que é o palio esporte 2014 1.6 50 mil reais aí se você quiser galerinha um Ford Ka manual te apresento esse daqui olha que Ford Ka lindo esse daqui é o Ford Ka SE 2021 1.0 por apenas 54 mil reais você vai ser dono dessa máquina pra você andar com toda a sua família e aqui é econômico e potente aqui não deixa ninguém na mão não você sabendo usar fazendo as revisões certinho você vai ter um carro por todo o tempo da sua vida e quando você for vender todo mundo se interessa aí as pessoas dizem tem um modelo de carro que dá defeito tem uns que é menos ruim tem outros que é ruim vai depender do dono você pode ter até uma bicicleta Calói e se você fizer a manutenção certinho ela ainda é tão boa igual a Monark quanto mais um carrão desse é a mesma coisa o cara casa aí não quer viver a vida de casado quer viver a vida de solteiro pensando só em si deixa a outra parte de lado aí se acaba você tem que casar-se e viver a vida de casado cuidando da sua esposa e a sua esposa cuidando de você aí você vai ter uma união por todo o tempo ah que coisa espetacular ó gente pra nós finalizar vamos finalizar com esse Fox ele é o Fox completo 1.6 2015 ele é o Confort Line com rodas de liga leve manual controle de sono volante carro é impecável meu cinegrafista pôs gentileza mostra ele aqui dentro pra galera ver como é o interior desse carro aí as pessoas podem dizer assim mas eu não tô vendo os carros direitinho entra em contato que o pessoal do online passa todas as informações certinho desse carrão então se você quer invista no seu sonho porque infelizmente não tem nada fácil mas se você pode pagar as parcelinhas com certeza você vai ser dono desse carrão aqui está minha linda esposa Simone fala Simone fala boa meus amigos gostou desse carro também gostei vai comprar pra mim liga aí pra suas amigas virem aqui na loja comprar um carro olá minhas amigas visita a garagem 88 automóveis escolhe o seu carro se você gostar aí meus amados com essas excelentes imagens vou finalizar por aqui mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos lembre-se quer comprar quer vender quer ficar por dentro dos valores vem pra cá garagem 88 automóveis as imagens dessa linda rodovia L110 e sentindo a linda cidade de Itacoarana valeu um grande abraço que Deus abençoe grandemente a sua vida uhul